Como fazer para conquistar um homem? Acho que todo mundo queria um passo a passo. Mas tem algumas coisas que você pode fazer que vão te ajudar bastante. Então, como é que faz para conquistar um homem? A primeira coisa, gente, é não tentando conquistar. Eu sei que essa minha resposta, você está com vontade de dar na minha cara. Mas é verdade, porque quando você resolve que você vai conquistar alguém, que você tem que fazer alguma coisa para despertar a atenção desse homem, ou que ele se sinta atraído por você, você já sabe. A pataquada que é, é uma pataquada. Você sabe como você é. Você começa a querer colocar essa sua mente ativa e criativa para funcionar, para conquistar um homem, o tiro sai pela culatra. Aliás, pode reparar, aquele que você quer, sabe aquele que você quer muito, 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 muito? Não vai. Agora, aquele que você não está nem aí, você fala, esse cara de novo, mandando mensagem para mim, ah, esse quer. Mas por que essa diferença? Porque com relação àquele que você quer muito, você muda completamente. Você parte para o ataque. E o homem sente quando a mulher parte para o ataque. É claro, você demonstrar que você se sente atraída, ou demonstrar que você quer alguma coisa, dar aquela moralzinha para ele, isso não tem problema nenhum. Você dá abertura para o homem. Agora, daí, de você atacar, de você marcar em cima, de você mandar mensagem, de você adicionar no Facebook, de você ficar curtindo foto, você, 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 isso acaba com qualquer romantismo. O que é o romantismo para o homem? O romantismo para o homem é aquela brincadeirinha do gato e rato, onde ele é o gato e você é o rato. Ele caça, você é a presa. Então, quando você muda a dinâmica dos papéis, você tirou o docinho da boca da criança. Gente, entra ano, sai ano, vira o século, e os homens parecem que continuam com isso dentro de si. E, sinceramente, eu não tenho pretensão nenhuma de mudar. E eu acho que não vai mudar. O homem é caçador, ele gosta de caçar. A iniciativa inicial tem que ser dele. Tem que ser dele, gente. Ele tem que dar alguma coisa para você. E não pode ser só um olhar ou falar alguma coisa. Ele tem que efetivamente tomar a iniciativa de querer alguma coisa com você para daí você realmente, entendeu? Venha, meu amor. Enquanto isso não acontece, se você tentar atacá-lo, ele vai recuar cada vez mais. Então, a primeira coisa é não tentar conquistar do jeito que você tem na cabeça, que você acha que você tem que fazer tudo. Não. O jeito de conquista é diferente. Então, por exemplo, se você trabalha com ele ou se você estuda, faz faculdade, um curso, sei lá, qualquer coisa. O que você pode fazer é você se manter ali por perto. Ser uma pessoa que ele vê, uma pessoa legal, uma pessoa descontraída, uma pessoa divertida. E eu gosto muito de usar o senso de humor em tudo. Vocês já perceberam isso. E, realmente, eu sempre usei o senso de humor na minha vida como um todo. Não só aqui, mas na vida profissional, nos meus amigos, nos meus relacionamentos. E isso faz com que a outra pessoa se sinta mais à vontade com você. Então, ele fala, uma pessoa feliz com a própria vida. E todo mundo que é feliz com a própria vida tira um pouco aquela carga do outro, do outro fazer a pessoa feliz. Tira a responsabilidade do homem. E uma das coisas que me perguntam muito é por que o homem tem tanto medo de compromisso. Não é que ele tem medo de compromisso. O homem tem medo da responsabilidade. Porque o compromisso está atrelado à responsabilidade séria. Então, o homem tem muito medo de se sentir responsável por uma mulher, por exemplo, que não é feliz. Que não tem a própria vida. Que não tem ela mesma. Por quê? Porque, além de ser responsável por ele, pelas coisas dele, ele vai ter que ser responsável em fazê-la feliz. Isso tem uma carga, uma pressão imensa na cabeça de um homem. Então, é claro que ele vai preferir uma mulher feliz com ela mesma, feliz com a vida dela, super interessado nas coisas dela. Mas interessada de verdade. É claro que o relacionamento para a mulher é superimportante. Assim como a profissão do homem, a área financeira para o homem, tem um peso muito maior, é bem mais importante do que a área afetiva para nós. Isso é normal. Mas, gente, quando o homem vê que a mulher gosta das coisas dela, ela tem projetos. Realmente, aquilo para ela faz ela feliz. Então, é muito mais fácil da outra pessoa se aproximar. O senso de humor é algo que une muito as pessoas. Então, quando ele ri com você, ele vê, por exemplo, você rindo de você mesma, das besteiras que você fala, das besteiras que você faz. Você ri do outro, você brinca com o outro. Ou seja, a tua vida é leve, você é leve. Então, é claro que todo mundo tem uma vida leve, uma vida feliz, que não fica criticando os outros, falando mal dos outros. Obviamente, você facilita a entrada dessa pessoa. Outro ponto também, você se mostrar companheira. todo homem, gente, eles procuram, basicamente, duas coisas numa mulher, a princípio, né? É a atração animal. Isso é básico. Isso não tem nada a ver com beleza. Eu sei que você já pensou agora, meu Deus, eu preciso passar sem comer a semana inteira, né? Para ver se eu emagreço. Eu preciso comprar roupas novas, eu preciso arrumar o cabelo. Não estou falando de beleza física. Eu estou falando de atração animal. É outra coisa. É claro que a beleza física, ela conta, mas conta quanto? 5%? Isso varia muito de homem para homem, né? Talvez o que você ache esteticamente bonito, não necessariamente para aquele homem que você quer, aquilo é atrativo, é atraente, sabe? Então, tem essa diferença. Então, é a questão do instinto animal que o homem procura. Então, tem muitos que falam assim, ah, eu procuro a puta, a prostituta. Não no sentido de mulher puta, não é isso. Mas é aquela mulher que ele tem uma atração sexual por ela, né? Por exemplo, ele não tem isso com a mãe dele, mas ele pode ter isso com uma outra mulher. E a segunda coisa que ele procura é uma mulher companheira, ou seja, uma mulher amiga. O que é uma mulher amiga? Uma mulher que você pode conversar, que você pode expor os seus problemas, que você pode contar as coisas que te afligem, as tuas inseguranças, as tuas preocupações, e que ela vai entender e vai falar de igual para igual com ele. Ela vai conseguir manter um diálogo, né? Porque tem mulher que é maravilhosa esteticamente, é linda de morrer, só que abre a boca a Jesus amado, né? Português é horrível. É horrível. Não fala coisa com coisa. Só fala besteira. Não consegue escutar o que o homem tem para falar. Não consegue dar uma palavra de apoio. Você acha que... A não ser que o homem queira uma mulher troféu, uma mulher só para estar ali do lado, só para dizer que é a mulher dele, mas que vai ter outras que ele vai conversar. Então, isso também não é legal. A gente quer um relacionamento verdadeiro. Um relacionamento nota 10, não é isso? Então, ou seja, ele quer uma mulher que consiga manter um diálogo com ele, conversar, que seja companheira. Então, se você está nisso, você já conhece ele, você já trabalham juntos, fazem faculdade, fazem um curso, essa é a melhor forma de você conquistar um homem. Por quê? Quanto mais ele se aproxima, mais ele fala da vida dele para você, mais ele vai se abrindo, ele vai perdendo medo, e isso facilita bastante. É claro que você também tem que tomar cuidado para não cair naquela coisa, na vaguinha da amiga. Se bem que, agora eu vou confessar aqui para vocês, a amizade entre homem e mulher tem uma linha muito tênue. Por quê? Porque se ele tem um instinto animal com relação a você, ou seja, se ele não te enxerga como mãe, existe uma possibilidade grande dessa linha ser cruzada. Por exemplo, eu tenho amigos homens, pouquíssimos, mas são pessoas que nós lidamos como irmãos. De verdade, sempre foi assim. Nunca houve nada. Agora, uma amizade entre homem e mulher, principalmente quando existe a atração física, é muito complicada. Então, assim, você pode usar isso ao seu favor, se aproximando dessa forma, com uma amiga, aquela pessoa que ouve, que escuta, que conversa, que troca uma ideia, porque a chance disso dar certo, e aí realmente vai ser um relacionamento baseado não só na atração física, porque atração física e paixão tem data de validade. Todo mundo sabe aqui. Dura de seis meses a dois anos. Depois disso, a paixão acabou. Então, por isso, muito relacionamento, inclusive casamento, quando há três anos, acaba. Por quê? Porque não é baseado realmente num amor verdadeiro, num companheirismo, é baseado apenas em paixão. E paixão chega uma hora que tudo vira carne de vaca, até a Gisele Bündchen, até a mulher mais bonita do mundo. Se ela não tiver outros atributos, e o marido dela também não tiver outros atributos, é o tipo de relação que vai acabar. Agora, se você continua, e continua para frente, outros anos vão entrando, eles continuam casados, significa que tem outras coisas, outros interesses que unem aquele casal. Então, o começo, gente, é por aí mesmo. É você tentando se aproximar dessa forma. Não adianta você querer colocar, por exemplo, uma roupa justíssima e curtíssima, e querer dançar a paradinha da Anitta na frente dele, que se ele é um homem que ele é mais recatado, ou é até um homem que até gosta de ver esse tipo de coisa, ele vai olhar para você, ele vai fazer o quê? Ele vai ver você como o quê? Uma mulher que ele vai levar para a cama, e não uma mulher que ele vai ter algum tipo de relacionamento mais sério. não porque a dança da Anitta ou o fato de você usar uma roupa justa e curta vá, de repente, ferir a tua imagem ou a tua moral. Não é nada disso. A questão é... Veja, tenta acompanhar aqui o meu raciocínio. A pessoa que está disposta a fazer qualquer coisa, inclusive, ela achar que a única coisa que ela tem para oferecer é um pedaço de carne, ou seja, bunda e peito, você pode imaginar como é que um homem vai reagir com relação a isso e como é que ele vai tratar a mulher que acha que ela só tem a oferecer isso. Então, se ela só tem a oferecer carne, o que ele vai fazer com a carne? Ele vai comer a carne. Agora, se ele olhar para uma mulher e ver que ela é uma mulher além de bonita, ela tem outros atributos, ela é uma mulher interessante, ela é uma mulher comprometida com a vida dela, ela é uma mulher que tem sonhos, que tem metas, que tem objetivos e que ela não está disposta a fazer tudo por um homem, essa sim é uma mulher interessante. Essa sim é uma mulher que vale a pena. Tá bom? Um beijo para vocês e uma ótima cena. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.